Vou fazer mais uma pranchinha nova, dessa vez o Nas Linhas é com o Igor Ravenga, localzão aqui de Floripa. Eu já acompanho o trabalho dele há alguns anos, cresci aqui na ilha, então vude ver ele fazendo prancha para uma galera fera aqui. Via muitas pranchas do Neko e sempre gostei muito do estilo dele de trabalhar, a linha dele de pranchas também é muito legal. E a base dele é aqui na Fortaleza da Barra, estou chegando lá agora para encontrar ele. E é muito legal porque o Ravenga está sempre indo fazer temporada no Hawái, então ele sempre traz muita novidade de lá. Então ele tem também uma pegada de linha de prancha havaiana, é um cara já que tem um nome bem forte aqui. Vamos lá, vamos lá dar uma incomodada nele hoje. Sempre sonhei em ter uma coleção de pranchas diferentes, um kiver mágico que me proporciona novas linhas de surf. Cada tipo de prancha funciona de um jeito e algumas delas te fazem aprender tudo de novo, mas de uma forma diferente. Conhecendo melhor cada uma delas, eu não só me divirto muito, como também me sinto uma surfista mais completa. Então, a partir de agora, eu vou em busca do meu kiver mágico. Então, a prancha a gente se baseou um pouco na outra, né, mesma medida. Aí mudamos o detalhe do outline, né, de bico, encaixei dois bicos com outro view. E o que a gente evoluiu mais dela, a posição de greda cheia mesmo, aumentei um pouco a curva do bico, bem pouco. Um pouquinho a coisa, um oitavo. E a rabeta também, um oitavo de rocker a mais. E acentuamos bem mais o concave. O concave tá muito mais fundo, então ela continua reta por dentro, né. Um pouco mais de curva, que essa curva vai te fazer ser mais rápido. Como a gente deixou aqui, é muito pra frente o concave, e a prancha corre muito, a gente compensou um pouco nessas curvas pra ela poder fazer bastante curva, né. E ela fica mais leve também, né, porque ela ficou mais fundo. É, mais veloz. Quanto... Com o concave mais... É, e aquilo eu deixei do mesmo jeito, bem pra frente, pra continuar. E o estilo de borda ficou parecido, porque ele é bem boxe, eu tenho feito uma borda bem soft, um tempo pra cá, que mudou o bloco, deu pra mudar umas coisas. Mas foi uma coisa pessoal que eu pediu, que eu gosto, e eu fiz. Tá, e essa linha de prancha, tipo, essa é uma das que tu mais gosta de fazer? Como é que tu tem trabalhado, assim, para os modos? É um dos que eu mais gosto, que eu faço, mas é uma prancha que valeu, pelas medidas, do... vai de 50 quilos até... nessa medida, até uns 62, 65. E aí, além das pranchinhas, você tá fazendo bastante surf agora também, né? Ah, surfa bastante. Tá curtindo fazer surf? É, a gente surfa, de surf eu, de xirro, bate, de galera toda. E começamos a fazer bastante, a gente evolui, né, com os nossos. E a gente tem uma linha de pranchinhas também, né? E são bem radicais, assim. É, são leves, a gente é bem leve, usa bem estreita, fina, pequena, né? E fazendo bastante, estamos agora fazendo aquele race também, né, que é uma prancha difícil, gente, é um barco, né, e cada dia procurando acertar mais coisa, como é novo, a gente mexe no um, mexe no outro. E aí 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 Obrigado.